Você deixou de fazer falta Tanto se ausentou, virou fumaça E eu fiquei, fiquei tão solto Criei asas pra voar Agora a mente que tá arrependida Arrependida nada, é que caiu a ficha Sua passagem foi só mentira Não tem volta mais pra minha vida Tô te avaliando, a sua nota é zero Se antes eu queria, hoje nem teu oi eu quero Sua passagem foi só mentira Não tem volta mais pra minha vida Tô te avaliando, a sua nota é zero Se antes eu queria, hoje nem teu oi eu quero Fiquei tão solto Criei asas pra voar Agora a mente que tá arrependida Arrependida nada, é que caiu a ficha Sua passagem foi só mentira Não tem volta mais pra minha vida Tô te avaliando, a sua nota é zero Se antes eu queria, hoje nem teu oi eu quero Nem teu oi eu quero